Eu sou a Luciana e hoje iremos falar sobre os lançamentos 2021 da Portinari. Esse é um dos porcelanatos em grandes formatos da Portinari. As peças dessa nova coleção medem 1,20m por 2,40m e tem uma espessura de 9mm. Com elas, você, arquiteto, poderá abusar da sua criatividade. A nova coleção é composta pelas linhas Soneto, Tesouro, Apolo, Monumental e Duomo. Elas são como joias que irão valorizar os espaços e com certeza o seu projeto. Essas peças são para projetos que prezam por decorações clássicas. As peças marmorizadas traduzem todo o sinônimo de sofisticação e requinte que o mármore pode oferecer. Esses produtos são exclusivos das lojas Concept e o Armazém Cerâmico é uma delas. O Armazém Cerâmico oferece ao arquiteto e ao seu cliente um atendimento diferenciado e os melhores produtos e marcas do mercado. Então ligue para o Armazém Cerâmico e agende um horário. Contatos pelos telefones 18-3642-4300 ou 18-998-16-6866. Rua Saudades, 1605, em Birigui. Abertura 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 Abertura